Estamos iniciando a videoaula 45, comando InBoss e Text, gravações de relevo ou baixo relevo. Estou com a minha caneca aqui. Eu vou vir aqui em Offset Plane, que é a primeira opção, clico aqui. Eu vou selecionar este plano, XY, seguro com o botão do mouse, essa setinha azul, pressionado, com o botão esquerdo, 40 milímetros, é até a face da caneca. Eu dou OK. Agora eu venho aqui em Create Sketch, seleciono o meu plano e vou fazer um esboço, vou fazer um X. E agora eu vou fazer uma linha aqui, uma linha aqui. Vamos fazer um paralelo. Vou fazer também uma linha, que é sempre útil, Construction. Cliquei aqui, vou fazer uma linha de construção. Cliquei lá e novamente vamos fechar. Clico aqui e clico aqui. Sempre desative aqui, senão vai ficar fazendo linha de construção. Essa linha eu vou deixar como linha de construção, só de referência. DIGITO D. Vou pegar uma medida daqui até aqui. Agora eu vou fazer um espelhamento. Selecione Mirror, selecione Objects, selecione Mirror Line e selecione esta linha. OK. Vou cortar. DIGITO D. DIGITO D. DIGITO D. DIGITO 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 DIGITO. Na desse lado. Vou dar uma distância daqui até aqui. EID parade. Está pronto o nosso esboço. Finalizar Sketch. Agora, eu vou procurar meu comando Emboss. ele fala selecione profile meu profile vai ser aqui selecionou selecione a face a face a face da caneca clico aqui e só dar ok ele já está aqui com o embus ele está com um ressalto aqui é para fazer rebaixo e a profundidade ou altura um milímetro vou deixar um milímetro muito bacana ele já pegou aqueles bolso e ele já assentou na face curva da caneca agora eu venho em create circular pattern aí eu clico aqui na árvore no embus mais rápido aí ele pede para selecionar o eixo selecionar a face e já está com 22 ficou bom com 22 vou deixar assim mesmo o que já fiz aqui a minha decoração da minha caneca mais uma vez eu vou em no plano create sketch agora eu vou em texto e clico aqui abro uma caixa aqui um retângulo e escrevo meu texto boa sorte para todos né altura vou deixar 8 a fonte vou deixar a real aqui você pode fazer negrito itálico aqui você pode dar espelhamentos e aqui você pode centralizar alinhar para a esquerda para a direita vou deixar centralizado eu vou deixar assim mesmo eu vou dar ok o que você pode fazer ela puxar aqui depois você vai puxando vai trabalhando aqui com conforme você quer e aí o que você depende? o que você conhece? chamada G1 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 zu se dermos dois cliques no texto aí você pode mover o texto onde você clicar você move o texto tem bastante opções aqui nessa caixinha eu vou deixar assim vou dar ok de novo emboss ele fala clique sempre aqui ao selecionar profile clique na letra selecionar face é só clicar na face cilíndrica da caneca ele vai pegar as essas letras que estão nesse plano e vai colar na face cilíndrica da caneca é muito bacana é só dar o que agora novamente aqui crete sketch vou fazer outro texto agora eu venho texto clico aqui primeiro vou fazer um arco vou fazer um texto em arco clico aqui em arco três pontos fiz um arco agora eu vou em texto abro aqui uma caixinha de texto conquistas vou deixar oito aqui você pode aumentar o espaçamento das letras eu vou deixar assim agora clique aqui nessa opção text on patch seria caminho um texto pelo caminho eu clico no caminho muito bacana ele já criou aqui o texto aí depois você pode subir o arco se quiser né fazer o arco mais pra cima eu vou deixar assim ok finalizar novamente em boss clique sempre aqui clique na letra selecionar a face clique aqui selecionar face selecionar a face ok ok ele vai fazer o texto na face da caneca cilíndrica comando é muito bacana dá pra fazer várias coisas eu queria agradecer a todos que estão se inscrevendo se inscrevendo no meu canal a todos que estão me ajudando e estão assistindo as minhas aulas muito obrigado até a próxima videoaula